Salve, salve amigos da WBOTV galera, estou aqui no Paraguisham Shopping Paris Beleza, Shopping Paris dentro do Shopping China, vou mostrar aqui uma novidade para vocês Olha aqui cara que eu encontrei, MXQ Pro 5G, esse aqui é o modelo 16GB, 256GB de armazenamento Eu creio que não vem tudo isso de armazenamento não, e nem seja 256GB Mas tem o modelo também, 5$ de diferença, esse aqui está 30$, nós brasileiros pagamos esse aqui com livre imposto E os paraguais pagam com esse aqui, 30$ para a gente e esse aqui 25$ E interessante cara, olha que interessante, olha que isso aqui está aberto, eu vou abrir aqui para ver Ela é no modelo, deixa eu tirar aqui, da MXQ cara, da MXQ não, o modelo da X96 cara O modelo da X96 ó, caixinha pequenininha, só resta saber né, se é anlogic, se realmente é show de bola Mas está aí, o modelozinho bonitinho, eu vou levar uma para a gente testar aí na sala de justiça quando eu estiver aí, beleza? Então aguardo o vídeo Já saiu, já tinha MXQ, MXQ 4K, MXQ Pro, agora MXQ Pro X cara, MXQ Pro X, a evolução das MXQ Será que é realmente a evolução das MXQ? As MXQ que a gente já conhece está aqui ó, MXQ Pro Né? Tem MXQ Pro, tem essa aqui também, a TV Box tradicional, está custando 20$ Beleza? E aqui tem o mundo dos Fire Sticks Esse aqui não tem nem no Brasil cara, que show, vou levar um desse aqui também Esse aqui não tem no Brasil não viu? Fire TV Stick 4K Max Que loucura é essa, esse aqui eu nunca tinha visto, não tinha visto nem propaganda desse Vou levar um desse aqui para a gente testar também Vou levar um desse, esse aqui a gente já conhece, tem vídeo aí, Fire TV Stick Light, Fire TV Stick 4K Beleza? A gente já tem tudo o vídeo aí no canal para vocês Beleza? Um mundo de coisas aqui cara, no Paraguai Estamos no Shopping Paris Ah, aqui cara, eu uso As TVs, o modelo de TV é diferente cara Tem marca aí que a gente nem tem essa marca aqui ó Emtec Tem diversas marcas aqui, modelos Beleza galera Então é isso, depois eu mostro mais aí para vocês Salve salve amigos, pods, fones bluetooth Aquele abraço